Mais uma atração aí do Circo, que é no canal aí de MC Lobão, eu particularmente eu adoro o Circo, gosto muito de essa atração com animais, e quero compartilhar essa imagem aí com os meus seguidores aqui, aqueles que estão inscritos no canal, e um abraço a todos, e compartilhe essa imagem, e um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.